Fala galera, e aí, beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu tô aqui na minha conta principal, que pra quem não sabe está à venda, beleza? E eu vim falar pra vocês aqui sobre o Pre-Patch Note, que foi lançado ontem, né? Eu ia fazer o vídeo ontem, mas acabei não fazendo, né? Então eu tô fazendo agora. E lembrando galera, que o canal tem uma comunidade, beleza? Você pode vir e clicar no canal e arrastar até a barra comunidade, onde eu faço posts lá. Eu faço anúncios, faço algumas coisinhas lá. É bem legal. Eu posto alguns memes lá também, de vez em quando. Beleza? Outra coisa, além dessa minha conta, eu tenho outras contas pra vender. Se você tiver interesse em comprar conta, mande mensagem pra mim. Se você tiver conta pra vender, você entra em contato comigo, que pode ser que eu tenha algum comprador que queira a sua conta, beleza? É assim que funciona. Compradores e vendedores vêm falar comigo, beleza? Uma outra coisa muito importante é que aí na descrição tem o meu Pix e também tem o meu link do Kauai, né? Que são duas formas boas de você me ajudar se você tiver condições. Se não tiver aquele like, aquele comentário positivo, já é mais que suficiente, beleza? Então vamos lá galera, vamos pro Pepete Note. E como vocês já viram aí no título, vai vir coisa boa, beleza? Estamos aqui no Pepete Note e serão duas novas coisas adicionadas. A primeira é os novos personagens Jiju Ressurrection e Aizen Hogyoku Form 4, ou seja, o Aizen V4 ou o famoso Flyzen, que é o Aizen Borboleto, que eu já fiz um vídeo aqui pra vocês falando que ele vazou e agora ele finalmente vai ser lançado, beleza? Uma outra coisa muito importante é que para os servidores que foram lançados entre o dia 8 e o dia 22 de abril, no caso, até amanhã, os servidores que forem lançados amanhã, né? O evento de celebração anual será lançado amanhã. Amanhã começa o evento de celebração anual para vocês, beleza? Então se você entrar no servidor amanhã, amanhã vai ter evento de celebração anual, ou seja, você vai ter a chance de pegar o Aizen e o Aizen é roubado, galera, muito roubado. Eu vou mostrar pra vocês depois no vídeo. Quer dizer, não sei se nesse aqui vai dar, né? Teremos algumas otimizações, galera, e dentre elas vai ser o nome do evento para algumas invocações de showbox. Tipo, algumas invocações de showbox, vocês não gostaram do nome e vão mudar. Depois que a interface de personagem é classificada por atributo de personagem, a interface de atualização de equipamento permanecerá na mesma ordem. Não entendi direito isso. Optimizamos o recurso Quick Deploy nos pedidos da Soul Society. Isso é bom, o Quick Deploy aí é o terror do torneio mundial. De vez em quando eu clico em Quick Deploy. Horrível. Otimizamos o efeito SFT, né? Sound Effect, da habilidade de fúria de Stark. Vou mudar o som da fúria do Stark, beleza? Otimizamos a descrição do bonde, né? Do laço, do Kyoha. Legal, isso é bom. Small Blue Diamond 6, né? Pequeno Diamante Azul 6, né? Otimizamos os efeitos da Warzone do personagem. Agora são visíveis para personagens não obtidos. Interessante. Deveras interessante. O meu negócio sumiu aqui. Otimizamos a descrição de fúria da habilidade da Nelial Ressurrection. O efeito da habilidade real permanecerá inalterado. Vamos ver o que vai ser mudado, né? Ajustes. Ajustamos o limite do valor cumulativo do concurso que empate para 3 mil. Ou seja, a guerra que empate lá agora, em vez de ser o limite de 2 mil, vai ser 3 mil. Isso é muito da hora. A idle exploration, né? Aquele negócio, quanto mais tempo offline você fica... Não, não precisa estar offline. Quanto mais tempo no jogo deixa lá, mais tempo fica. Antes era 12 horas o limite. Agora vai para 24. Isso é muito bom. Porque de vez em quando eu esqueço de entrar. O carnaval de novos jogadores foi removido dos servidores que estão abertos após o 22 de abril. Provavelmente vai ser adicionado uma outra coisa, tá? A gente não pode simplesmente remover uma coisa assim, né? E não colocar nada. Porque aí o pessoal que entrar depois vai ter desvantagem com quem entrou antes. Se bem que a gente que chegou agora, quer dizer, a gente que já está no início do jogo também não tinha, né? Ou seja, o pessoal que chegou depois já teve essa pequena vantagenzinha aí, né? Corrigido um problema que desligava o volume na interface do background menu do BGM, os jogadores não podiam ligar o volume novamente na mesma interface. Oxe, nunca aconteceu isso comigo. Corrigido o problema no grande campo de batalha, onde tocar no botão de suporte... Quando as finais não eram abertas, a mensagem de erro podia aparecer na tela do jogador. Interessante. Corrigido o problema em que o alvo Frozen do personagem do Toshiro às vezes podia dar errado. Oxe, nossa, já não é bom o Toshiro, ainda vem isso aí. Então, galera, essas são as pré-patch notes, beleza? São as pré-patch notes. E vamos lá, né? Tudo isso aí vai chegar, vai chegar dois personagens novos. Provavelmente o próximo banner vai ser do Flyzen, né? É um personagem que eu quero muito, quero muito, muito, muito mesmo. Flyzen é Flyzen, né, pai? Se eu puder, eu quero muito ele. Ainda não se sabe que tipo ele vai ser, galera. Se ele for um Aizen pássaro, vai ser da hora, porque vai ter Aizen de todos os estilos. Isso é bem legal, cara. Eu acho legal. Me julgue. Sobre a habilidade da Neliel, eles disseram que o efeito não vai mudar, né? Mas só por precaução, eu vou tirar print de todas as habilidades da Neliel, né? E ver se vai mudar o Neliel. Muita gente queria ver o meu Aizen. Tá aqui o meu Aizen. E a média do meu poder é de 125 para cima, ó. Tá? 129, 135. Só ele aqui, porque ele é um SSR, né? Ou quem sei. E eu também não upei ele direito, tá? Dá para ele ir para 120. Porque tem o que eu upar aqui, eu só não quero, né? Como vocês podem ver, o equipamento dele está vermelho mais um. Tá? Está vermelho mais um e eu não estou upando. Mas daria para ele chegar em 120k tranquilamente, se eu quisesse. Eu não upei essa Aizen aqui, porém eu posso, se eu quiser. Mas não quero, porque ele não é um personagem que vai ficar para sempre. Eu quero trocar ele, né? Pensar dele ser o único tanque do meu time. Eu vou mostrar aqui para vocês, porque eu utilizo duas formações. Isso é interessante eu mostrar para vocês, beleza? Não. Aqui, ó. Eu utilizo... Essa aqui é um cara de... De... Um milhão de pau. Eu vou atacar isso aqui de 960. Não, vou mostrar para vocês. Quero mostrar para vocês aqui o meu time para atacar no primeiro turno, né? O meu time de ataque, né? Quando ele é o no suporte e ama no time e tal. Porém, vai sair, claro. Esse aqui é o meu time para atacar no primeiro turno. Vocês podem ver... O cara aguenta muita porrada. Eu acho que não era essa a formação que eu queria. Não era esse que eu queria ver. Não era esse. Não era essa luta aqui. É contra esse cara, mas não essa luta. Ah, e agora qual dessas duas? Acho que essa... Essa aqui. Se não for essa, é a de cima, né? Óbvio. Tá. Ele vai ganhar os escudão lá, brabo. É, essa aqui. Aí, ó. Vocês podem ver. Essa é o meu time para atacar no primeiro turno. Né? Essa é a estratégia dele mesmo. Não tem mistério. É ult e tentar acabar com dois personagens na primeira rodada. Para o meu Aizen ultar. E aí é a ult dele fazendo estrago. 2,900. E agora... Mais uma ult aí de 600, se não me engano. Ah, é quase 600. E agora é só atacar o... Quem sei dele. Esse é meu time para a primeira rodada. Beleza? Muito legal, né? E agora a gente vai mostrar o meu time para a segunda rodada. No caso, eu atacando alguém com mais iniciativa que eu. Esse é um time do top 2. Beleza? É um time full ult. Ele ult. Praticamente todos os personagens que vão ultar no primeiro turno. É um time muito chato. Porque é um time de controle. Beleza? Para fazer o Itigo Branco ultar mais vezes. Como vocês podem ver, ele me deu controle direto. Vocês viram que eu coloquei a Neliel já no time. Beleza? E coloquei de primeiro suporte a Yashiro. Porque eu já sabia que era um time de controle. E sempre que um time atacar primeiro, coloca um suporte... Para acabar com o controle dos personagens atacantes. Beleza? Aqui, como vocês podem ver. Na primeira rodada, ele quase matou todo o meu time. Quase matou mesmo. Só sobrou eles aí. E agora, a gente vai tirar os bônus dele lá. Vamos tirar os efeitos em mim. E agora a gente dá a sequência de ult aí. Com o trio aí. Stark dando 1.700.000. Neliel dando 4.000.000 de dano. E Aizen dando 2.900.000. Depois, mais 400.000. Ou seja, 3.500.000. Então, esse é meu time de contra-ataque. Beleza? Muito roubado, né? Então, vocês têm que pensar um pouquinho nessas coisas assim. Eu penso muito, entendeu? Na hora que eu vou formar o time, tá? Eu penso muito, 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 muito. Lógico que como esse time aqui é um time muito bem produzido por alguém que tem uma iniciativa altíssima, né? Eu não lembro quanto é a iniciativa dele, mas é altíssima. Às vezes eu ainda perco sim, cara. Não é difícil, não. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o pré-patchnote, tá? Essa aqui é a minha conta. Meu contato vai estar aí na descrição. Caso queiram, conversa comigo. Tem minhas redes sociais e meu número pra contato, beleza? Também tem o link do grupo do WhatsApp se você quiser entrar e bater um papo com a galera. Então é isso. Tamo junto. É nóis. Falou. Matane. Bye, bye. Bye. Tchau. Tchau. Tchau.